Olá, bom dia! O Giro de Notícias está no ar com os destaques desta sexta-feira. O presidente eleito Jair Bolsonaro confirmou hoje que vai receber a visita do Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton. Segundo Bolton, a reunião está marcada para a próxima quinta-feira, dia 29. No Twitter, o novo presidente disse que certamente eles terão uma conversa produtiva e positiva em prol do Brasil e dos Estados Unidos. Falando ainda do presidente eleito, Bolsonaro deve passar hoje por exames pré-operatórios no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A expectativa é que ele seja novamente operado em dezembro, para retirar a bolsa de colostomia. Ela foi colocada em setembro, depois que Bolsonaro levou uma facada no abdômen durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Mais de 400 médicos cubanos voltaram para o país de origem nesta sexta-feira, em dois voos que partiram de Brasília. Até dezembro, cerca de 8 mil cubanos vão embarcar de volta ao país, depois que Cuba anunciou a saída do programa Mais Médicos, na semana passada. Segundo o Ministério da Saúde Pública de Cuba, a decisão foi tomada em razão das declarações feitas pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, mais de 28 milhões de brasileiros serão impactados. Mais notícias como essas você encontra no site jp.com.br. Se inscreva também aqui no nosso canal do YouTube Jovem Pan News para acompanhar a nossa programação. Até mais!